Bloqueia mas não esquece, bloqueia mas não esquece Acha é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu Eita menina Foi você que terminou, não queria mais me ver Na rodinha com os amigos, bebendo pra me esquecer Bloqueio no Instagram, pra não ver os meus stories Mas me viu na baladinha, passou mal e quase morre Entre uma caixa e outra, o assunto era eu É melhor tu assumir, que tu nunca me esquecer Bloqueia mas não esquece, bloqueia mas não esquece Acha é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu Bloqueia mas não esquece, bloqueia mas não esquece Acha é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu Foi você que terminou, não queria mais me ver Na rodinha com os amigos, bebendo pra me esquecer Bloqueou no Instagram, pra não ver os meus stories Mas me viu na baladinha, passou mal e quase morre Entre uma caixa e outra, o assunto era eu É melhor tu assumir, que tu nunca me esqueceu Bloqueia, mas não esquece, bloqueia, mas não esquece Acho é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia, mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu Bloqueia, mas não esquece, bloqueia, mas não esquece Acho é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia, mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu Bloqueia, mas não esquece, bloqueia, mas não esquece Acho é bom, tu tá tendo o que tu merece Bloqueia, mas não esquece, assume que tu perdeu Chega de palhaçada, quem vai bloquear sou eu A lei estúdio gravando tudo óbvio